Último trem! Último trem! Jack! 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 Elizabeth, o que está fazendo aqui? Nós não tivemos tempo de nos despedir. Não havia necessidade de você vir até... Havia, sim. Olha, eu não sei o que deu errado entre nós ontem, mas... Eu não queria que nos separássemos assim. Olha, nada deu errado. Eu só... Eu preciso voltar. Eu sei que você precisa. É o meu trem. Eu peço desculpas, mas eu tenho que ir. Então... Eu peço desculpas, mas eu tenho que ir. 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 Legenda Adriana Zanotto